Mais uma vez, bem-vindos. Vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violoncelo da marca Rolim, tá bom? Já falamos que o ajuste e a sonorização são elementos de importância princípua para que você consiga aprender o seu instrumento, tá bom? Então, independente da marca do instrumento ou do instrumento violino, viola, violoncelo, antes do início do aprendizado, é necessário que se faça esta sonorização. O que é a sonorização? É um conjunto de ajustes que vai tornar o seu instrumento possível de tocar. É muito comum as pessoas que estão iniciando no meio da música ou vêm de algum outro instrumento, que é um instrumento, por exemplo, que normalmente você pega e sai tocando e não precisa de ajuste, se deparar com, que no caso não é violino, viola, violoncelo, se deparar com este elemento do instrumento, não estar novo, estar novo e não precisar de ajuste. Muitas vezes as pessoas me falam assim, surpresas, mas o instrumento está novinho, é justamente por isso que ele precisa passar por um processo de ajuste. E este ajuste vai compreender diversos itens, mais de 11 itens. Ajuste das cravelhas, como muitas vezes eu mostrei aqui, às vezes estão passando muito, pontas arredondadas, ajuste da pestana, para que a altura fique mais confortável, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, ajuste da posição da alma, da distância do estandarte, o cavalete que nós lapidamos e o ajuste dele. Pés bem assentado, ângulo, quinas arredondadas, brasão carimbado a fogo, que atesta que o cavalete foi ajustado, tá bom? E devemos manter estes ajustes com vários cuidados, mas normalmente eu repito três. Depois de ajustado o instrumento leva um tempo para sentar, de 30 a 90 dias, sempre após afinar, verificar a posição do cavalete. Por quê? Porque quando nós afinamos, a corda corre, levando o cavalete e às vezes tirando ele da posição. Então nós temos que corrigir. E terceira coisa, mantermos a manutenção periódica a cada seis, oito meses, tá bom? Quaisquer dúvidas podem colocar nos comentários.